Ninguém é feliz por ninguém. Você não tem como abrir a cabeça de uma pessoa e botar lá um programa para rodar a felicidade. É uma conquista individual. Eu me ponho no mecanismo absolutamente egoísta. Uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza. Eu seguro o conhecimento. Eu estou adoecendo, sem perceber. E isso não é o meu só, o meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? Vamos. Porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam dos orixás. Não tem a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. existirá adoecimento? Sim, mas muito menos. Porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Aí você vai falar assim, ah, não me senti tão bem no início. Faça a segunda. Faça a terceira. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. O mecanismo da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser tão empático ou gentil num planeta que a gente não tinha nada. A gente não tinha como comer, a gente não tinha como se abrigar. A gente não tinha como fazer essas coisas. Mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças que querem seus brinquedos sozinhos para a gente. Enquanto qualquer um no mundo estiver mal, nós também estaremos. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Se a gente não entender que essa base do adoecimento está na nossa mão, está no nosso conhecimento, a gente vai evoluir para adoecer. Eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real, e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. é difícil. Mas a grande dificuldade é que a gente tenha essa noção. Então, assim, eu peço a vocês que se não levarem nada daqui hoje, que levem, tipo assim, que se respondam, qual o sentido da minha vida? Se você responder só coisas práticas, tem alguma coisa errada. O seu filho, a sua família, isso tudo é o meio, mas não é o fim, o sentido da vida. O sentido da vida é muito maior. E aí, se a gente pensar bem, tem um toque divino na evolução espiritual? Acho que sim. Eu chamo Deus do designer do universo, por quem eu tenho profunda admiração. Principalmente porque ele criou e fez a coisa mais extraordinária do mundo, que é o nosso cérebro. E aí eu deixo com vocês uma imagem que eu acho que vale mais do que mil palavras, que é a imagem de Miguel Ângelo do quadro lindo que está na Capela Sestina, que é a criação do primeiro homem. E reparem um detalhe, não sei se vocês estão vendo aí, estão? Estão vendo Deus? Lá, no cantinho? Vocês repararam que Deus está dentro de um cérebro? É um cérebro isso aí, gente. De alguma maneira, Deus criou, fez a sua melhor criação do cérebro humano. E isso tem algum motivo. Talvez porque ele, através dele, se comunique com a gente. Mas a gente tem que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos na acepção mais concreta e transcendente da palavra. Porque o que é sabedoria? É eu ter uma noção de como o mundo funciona, quem sou eu, qual o meu papel nesse universo e fazer isso no tempo certo. Eu sempre digo que um sábio sabe a potência do tempo. Porque tem coisas que levam tempo para acontecer. A maioria, eu diria que as coisas boas levam tempo. As coisas ruins são rápidas. Então, assim, não existe essa coisa imediata que hoje está todo mundo tão viciado em likes, em drogas, em festas, como se o mundo fosse acabar amanhã. O mundo acaba para quem acaba. A verdade é essa. O que não pode ocorrer é a gente transformar a nossa vida, que é curta, em algo pequeno ou medíocre. Isso não tem a ver. Então, sabedoria, eu diria que é você ter a capacidade de entender o seu papel, o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? É agregar à sua vivência valores, virtudes. O que é virtude? É você praticar os valores. Porque tem muita gente que fala de valores, mas não pratica nada. E sabedoria. A sabedoria que vai me dar o entendimento do meu tempo, das coisas que precisam amadurecer, daquilo que eu não posso fazer hoje, o que é que eu planto para colher amanhã. Então, a sabedoria vem com o tempo. Eu não tenho dúvida. A juventude, ela é anti-sabedoria. A juventude, ela tem uma impulsividade, ela tem uma energia, ela tem um querer, uma pulsão de vida que muitas vezes ela não para para analisar. Então, eu vejo hoje uma geração mais nova ser um pingo de sabedoria, apesar de terem muito conhecimento técnico. Eu nunca vi uma geração com tanto conhecimento tecnológico.